Boa noite. O Roda Viva de hoje recebe um convidado muito especial, o professor, premiado professor brasileiro Milton Santos, titular de Geografia da Universidade de São Paulo. Consagrado em 1994 com o prêmio Votran Lutz, o prêmio Nobel da Geografia, o professor Milton Santos é um colecionador de títulos. Doutor em Geografia pela Universidade Francesa de Estrasburgo é também doutor honoris causa por outras 11 universidades de 7 países. Aos 71 anos, com mais de 40 livros publicados em 7 línguas, Milton Santos nasceu na cidadezinha de Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia. Alfabetizado pelos próprios pais, professores primários, cursou o direito em Salvador. Em 1964 foi destituído do cargo de secretário de Estado da Bahia e de professor da Universidade Federal pelos militares. Exilou-se na Europa e lecionou durante 13 anos nas mais importantes universidades do mundo. A ver suas teorias que exaltam a globalização, Milton Santos chama atenção para a importância dos intelectuais na discussão da sociedade moderna, contesta o modelo de reforma agrária brasileira e quer a geografia pensada com filosofia e arte. Para entrevistar essa noite o professor Milton Santos, nós convidamos o jornalista Ulisses Capozoli, repórter do jornal O Estado de São Paulo. O professor Itzvan Yanksu, do Departamento de História da Universidade de São Paulo. A socióloga Maria Irene Smreksani, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. O Vinícius Torres Freire, editorialista da Folha de São Paulo. O Daniel Hessel Taik, repórter do jornal O Globo. E o professor Renato Ortiz, do Departamento de Sociologia da Unicamp. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, o senhor que é um homem, um brasileiro, tão conhecido no mundo, com seu trabalho tão reconhecido no mundo, é também hoje um dos brasileiros que tem elaborado um pensamento crítico sobre o processo de globalização. Imagino que não deva ser fácil essa tarefa, porque a globalização é quase um consenso na mídia, quase um consenso nos jornais, nas revistas, na televisão. Todo dia a gente ouve falar do processo de globalização como sendo um processo que dará grandes vantagens para o Brasil. Quais são as principais críticas que o senhor faz a esse processo? O atual processo de globalização é uma forma, uma única forma, de utilizar os recursos que a humanidade pôde gerar neste fim de século, mas utilizá-los de forma que me parece perversa. Então, a crítica essencial é essa. A humanidade, durante dois séculos, sonhou com a possibilidade de uma ciência ao serviço do homem e, quando isso se obtém, exatamente, esses objetivos são, digamos assim, deixados de lado para que essa globalização que nós estamos presenciando sirva um número extremamente limitado, não só de pessoas, mas também um número limitado de empresas e um número limitado de instituições. Quem sabe essa é a crítica essencial que eu certamente vou desdobrar com outras perguntas que sejam eventualmente feitas. Professor, ainda sobre esse assunto, mas o que se apresenta é como se a globalização fosse um processo cerrado, que não houvesse alternativas fora da globalização. Quer dizer, ou o país se integra na dinâmica da economia internacional, na dinâmica dos investimentos internacionais, no ritmo do mercado financeiro internacional, ou ele se prepara e se integra, ou ele não tem alternativa fora desse sistema? Como é que o senhor vê esse tipo de posição? Eu acho que esse é um raciocínio anti-histórico. Se a gente olha para trás e observa tudo que o mundo se tornou através do tempo, a gente vê que as possibilidades de uso daquilo que é criado são numerosas. Por que neste fim de século seria assim? Uma só senda, um só caminho, um só resultado? Eu creio que é isso que a gente tem que começar a discutir, entender por que é assim e buscar, através da análise, as formas de sugerir outras maneiras de combinar o que é estar. Eu gostaria... Professor, eu gostaria de saber, no caso do Brasil, quais seriam esses caminhos, por exemplo, o que seriam alternativas à globalização? O senhor fala muito da questão de falta de um projeto nacional nacional para o país. O que seria esse projeto nacional para o Brasil? Eu creio que, em primeiro lugar, no caso do Brasil, no caso de qualquer país, o que seria, ao meu ver, o que seria e o que está se dando, nos países europeus, por exemplo, o que está se dando, são esses países que escolhem da globalização o que realizar. É evidente que há uma pressão muito grande por causa dessa enorme força que é atribuída a quem dispõe dos meios de comando. Mas o Brasil parece que está deixando a globalização entrar nele. Eu acho que essa é a coisa essencial. Nós estamos deixando a globalização, tal como ela é perversa, entrar ao lugar, em lugar de, ao contrário, o país encontrar ele próprio as formas de sua integração, que terá que ser sempre relativa, hoje ou amanhã. Agora, quando o senhor fala desse problema da falta de projeto nacional, evidentemente o senhor não acredita que ele possa surgir a partir da vontade geral. Quem iria apoiar um projeto nacional, politicamente? Isso vai depender da boa consciência dessas elites que hoje estão no poder ou de um projeto popular? De onde vai sair o apoio político para um projeto nacional? Acho que há duas coisas. Uma coisa é a minha posição como intelectual. Como intelectual, eu tenho que me habituar a estar sozinho. Não tenho que me preocupar com quem me acompanha, porque não é próprio do intelectual se preocupar se tem apoio ou não. É a produção das ideias, a coragem de defendê-las até o fim. Creio que essa que é, nesse caso, a elaboração, digamos, de um quadro que permita depois a utilização pelas forças políticas, quando eu falo forças políticas, estou me falando dos sindicatos, dos sindicatos patronais, das igrejas, dos partidos também, é uma outra coisa. E isso não vai depender dessas forças. Do meu modo de ver, vai depender desse turbilhão que o Brasil é hoje, do qual a gente não se dá bastante conta. Há um turbilhão, há uma efervescência de baixo que a gente não está podendo captar completamente, nem integralmente, mas que é. E que vai, um dia ou outro, confluir com a produção de ideias para forçar um outro caminho. Mas eu perguntei isso para o senhor pelo seguinte, por exemplo, na França, a adoção da esquerda à direita não fascista de valores republicanos, o que inclui a solidariedade social que o senhor defende tanto, demorou 150 anos de revolução em sangue. Por isso que eu fiz, eu não perguntei o que o senhor faria em relação a criar esse projeto nacional, mas de onde o senhor avalia que sairia, porque na França demorou 150 anos. E a gente? Eu não creio que tenha demorado 150 anos, quer dizer, houve vários projetos nacionais na França, desembocando em fórmulas políticas, a partir, quase sempre, de fórmulas intelectuais. Uma produção de ideias que permitiram uma produção de um ideário político, que permitiu uma ação política, conduzindo a diferentes formas de, como eu diria, de acordo nacional a partir de projetos. Porque, na realidade, não há um só projeto nacional. Essa unanimidade é impossível, como foi dito na primeira pergunta. Eu creio que isso vai se dar no Brasil também com um pouco mais de dificuldade, em função da história do Brasil próprio. Quer dizer, um país que nunca pôde construir uma ideia de cidadania, que nunca teve uma cidadania. Então, essa ausência de cidadania tem uma implicação na produção, que é capenga sempre, de um projeto nacional. O professor Renato estava na frente, mas antes do professor Renato fazer a pergunta, eu queria dizer que está com nós o jornalista, está também na bancada de entrevistadores com a gente, o jornalista Fernando Conceição, que é professor da Universidade Federal da Bahia e que veio a São Paulo especialmente para o nosso programa. Muito obrigado, senhor Renato. Milton, nós temos participado em vários debates sobre globalização. E o tema é um tema que você sabe que é polêmico, não é verdade? Eu vou deixar de lado a questão do Brasil, porque eu acho que tem questões que poderiam ser mais discutidas. Depois, se eu tiver a oportunidade, eu volto. O tema da globalização, ele se faz em vários níveis. No nível econômico, no nível tecnológico, você escreveu bastante sobre a problemática da técnica. polêmica, no nível cultural. Agora, tem um nível que é um gargalo, que é um nível polêmico, que a discussão já começou com ele, que é o nível da política. Porque a política pressupõe o Estado-nação como referente. Ao passo que a economia, a cultura, a tecnologia podem escapar um pouco desses marcos. Queria perguntar para você, como é que você vê a questão da política hoje no mundo que é globalizado e nos quais o Estado-nação, não que ele desaparece, mas ele já não possui a mesma força que possuía anteriormente? Ora, a primeira coisa, talvez, talvez, a dizer, em resposta à sua pergunta, é que nota-se em toda parte uma degradação dos costumes políticos, das práticas políticas, em certos países mais do que em outros, mas, em toda parte, é uma degradação da política, a partir do fato de que, para a realização da globalização, for preciso aumentar a democracia de mercado, que era uma negação da política, na medida em que a política supõe uma universalidade de objetivos, a política é sempre totalizante, enquanto que a democracia de mercado, que a substitui hoje, no mundo quase todo, evidente que os restos do passado da da democracia passada, quanto maior o resto dessa democracia, tanto maior a resistência à realização prática da democracia de mercado, mas essa democracia de mercado, ela acaba por perturbar e anular o exercício da política. Milton, não quero monopolizar a palavra, mas vou engatar com a mesma pergunta que se segue. Você acha que a globalização só tem os elementos perversos, e eu conheço os elementos perversos, ou você acha possível, em termos de política, imaginarmos uma sociedade civil mundial? Ou você acha isso impossível se imaginar? Posso engatar uma pergunta também nessa? Os aspectos perversos? Eu gostaria de perguntar ao Milton se o termo globalização, de fato, não é o que a gente chamaria uma dispersão de foco. Será que o velho termo imperialismo não poderia substituir o termo globalização? Se não, por que razões? Eu não faria. Eu estou consciente de que o termo globalização, ele resulta de, exatamente, da necessidade do sistema, na sua situação atual, de impor uma forma ideológica. Inclusive, há quem diga que foram japoneses que inventaram essa expressão, não importa quem inventou, é uma expressão que é baseada no velho ideal da humanidade, da comunhão universal, mas que é feita exatamente para eliminar, reduzir a possibilidade dessa comunhão. E acabar com a política. Mas o que eu creio, e eu imagino que essa questão vai aparecer daqui a pouco, é que o grande problema nosso não é tanto com os nomes, mas com a análise das situações. Se nós conseguimos elaborar uma análise correta, tanto quanto possível, a partir de cada um dos nossos campos, dessa situação de globalização, a palavra não mete medo. A globalização é o estágio supremo do imperialismo. Ela não é imperialismo. Se eu analisar a situação atual, a partir dos elementos que constituíram o imperialismo, eu vou ter dificuldade para fazer essa análise. Vou conseguir ter dificuldade para ajudar na produção de soluções. Professor, no caso do Brasil... Tinha uma resposta ainda, devendo uma resposta, professor Renato. Desculpe, depois você. Depois você. Você acha que a globalização só tem os elementos perversos? Eu acho que tem muitos. Agora, você acha que é possível imaginar outros elementos não perversos num sistema planetarizado, por exemplo, de uma sociedade civil mundial? Você acha isso que não tem futuro? Eu creio que é possível. A sociedade civil mundial, mas uma outra globalização. O que... E aí eu... Com que características, por exemplo, professor? Essa outra globalização que o senhor disse, com que características, por exemplo? Bom, para chegar até lá, que é já o estágio supremo da solução, eu creio que nós teríamos que enfrentar a questão da análise. Por que chegamos à globalização? Quais são os elementos históricos do presente que permitem que a globalização se dê? Então, a gente tem que pegar esses elementos históricos e da história contemporânea nossa e tentar outras formas de combinação. viáveis ou não viáveis, porque nós estamos obrigados a pensar o que é aparentemente viável hoje, e seria muito pouco, seria muito pobre. A partir daí, eu creio que a gente estará em condição de pensar também nessa comunidade universal, que por enquanto é um voto. Um voto quase vazio, e que continua sendo um desejo mais de realização... O senhor tem uma preocupação, acho que mais ou menos sistemática, com essa nossa dificuldade, essa nossa impotência de analisar, de fazer análise. No caso brasileiro, o que explica hoje, em última instância, essa nossa dificuldade de fazer, digamos, um mergulho mais profundo nas coisas, e sair com coisas mais ricas na mão, em último instante, me parece que a universidade hoje, a principal universidade brasileira, a USP, passa por uma crise nesse sentido, quer dizer, me parece que a gente tem uma impotência enorme em fazer análise. Você faz a crítica, como o senhor diz, em um dos seus escritos, mas ela não se faz acompanhar da análise. Eu creio que as universidades, elas abrigam muita gente boa. Talvez, como a comunidade científica, a intelectualidade brasileira, seja algo de absolutamente impermeável, seja difícil a esses jovens tão interessantes aflorar. Eu creio que há uma enorme dificuldade aos jovens, e mesmo aos não jovens... O que você achou de impermeabilidade? Essa impermeabilidade é que a vida intelectual brasileira, aliás, o presidente, na entrevista que lhe deu, ele sugere que desde o tempo que ele era estudante havia grupos fechados, ele próprio depois cria o seu grupo fechado, e essa é uma característica da intelectualidade brasileira, e que é também um elemento de mediocrização, que haveria que romper rapidamente, se a gente quer rapidamente encontrar as interpretações. Eu estou seguro que nas universidades, inclusive na USP, há uma enorme quantidade de gente pensando, pensando bem, mas que não tem o que exprimir. Professor, qual seria a maneira de exprimir? Eu conheço que está ali há tempos, querendo. Eu tenho dificuldade em resistir à provocação quando se começa a falar de universidade, mas eu vou me policiar, porque acho que é uma questão, eu ainda volto a isso, não vou fugir dessa questão. Mas o que me incomoda nessa discussão da globalização é o seguinte, é que a globalização, ao mesmo tempo, traz a sua própria negação. O que eu quero dizer é que a dialética do particular e do universal existe desde que o mundo é mundo. Toma formas diferentes. Falou-se do imperialismo. O imperialismo, na verdade, era uma proposta de mundialização, vale dizer, de globalização de determinadas relações. O que eu pergunto é o seguinte, até para poder pensar a questão do Brasil, o que é específico na dialética, nesse conflito permanente no entro particular e universal, no interior desse processo, que na nossa perplexidade nós chamamos de globalização. Que não é exatamente uma categoria de análise. É o reconhecimento quase empírico de que existem processos mundiais, vale dizer, mercado financeiro, planetarizado e assim por diante, e, ao mesmo tempo, nós temos conflitos tribais que são desdobramentos particulares dessa coisa, que também sempre existiram, só que a informação não era planetarizada. Quer dizer, o que é particular para que a gente possa aprofundar essa questão da globalização portanto, vamos procurar precisar, e eu acho que ninguém melhor do que você, para precisar, o que é específico desse processo de globalização, que é um tema do qual muita gente fala e pouca gente precisa efetivamente, e vai muito mais pelas aparências do processo, do que na busca da confiança. Eu acho que eu vou complicar mais a sua pergunta. Que maravilha. Me perguntando se esse específico que você fala, no tempo ou no espaço? O que é específico nesse momento da história, ou o que é específico em lugares? O que é específico da história, do momento desse, dessa, então, é o meu viés de quem trabalha com história, de extorsão profissional. O que é específico da atualmente vivida dialética do universal e do particular, que nós genericamente designamos de processo de globalização com as suas contradições? Os telespectadores certamente vão achar que a coisa é complicada, mas o que é que tem a ver a matança de Hutus, no Burundi, com a ampliação da circulação de capitais no mundo inteiro, massas fantásticas, trilhões de dólares, através de computadores? Quer dizer, isso tem uma relação, isso tem que ser entendido. O que é internacionalização de hoje, comparada de 50, 100, 200 anos? O que é específico desse processo, ou seja, processos similares de conflito entre tendências gerais e processos particulares que anegavam, sempre existia. Teria sido a pulverização do espaço, Milton? Eu estou buscando uma resposta que seja simples, e apenas você não roube o meu filé mignon, que eu vou deixar para mais tarde, como todo prato de resistência. Eu creio que o que caracteriza a globalização é exatamente essa instantaneidade da percepção do que está ocorrendo. ao mesmo tempo em que é possível haver um centro frouxo, um centro de comando que realiza esse comando em seu proveito e desorganiza tudo mais. Eu acho que nunca ouvi isso na história. Essa força de desorganização, de desmantê-lo, de desordem, que essa globalização perversa como ela está sendo, e tudo isso. Então, é... Desculpa, professor, quando o senhor fala em desordem, o senhor inclui desordem jurídica, desordem política, desordem desestrutura da sociedade, esse tipo de... A desordem do uso do território, a desordem moral. Mas, Nilson, você tocou num tema que é importante, a ideia de centro. Por isso que eu acho que o conceito de imperialismo não serve mais, porque a ideia de imperialismo partia da ideia que uma nação central dominava as outras. Então, existia centro e periferia muito clara. O que eu acho que hoje, que é o processo de globalização, questiona a ideia de centralidade. Mas, ele redefine essa centralidade em outros termos a seu favor. Mas não é um país mais. Nós não temos um centro. A pergunta hoje seria um pouco o seguinte. Nesse mundo que nós vivemos, nesse planeta, as relações de forças não se organizam mais de formas centralizadas como eram antes, na minha opinião. Porém, com vantagens dadas a instituições que estão no que você chamou do mercado, que é isso mesmo. Portanto, é um mundo que desorganiza centros, mas se organiza a si mesmo. A partir de centros frouxos, que são essas enormes empresas, que têm um papel de centralidade, mas que são poderosas e cegas. Quer dizer, essas empresas, essas grandes empresas e as instituições supranacionais, que as seguem, direto ou indiretamente, elas são cegas. Na medida em que não há uma meta clara, não há um objetivo, digamos assim, moral. E eu creio que daí é que vem essa desordem. Quer dizer, não como o mundo, pelos seus condutores principais, abandonou a ideia de finalidade, de moralidade, de solidariedade. Então, tudo é possível. Professor, e esse processo, o senhor considera esse processo irreversível? E em outros termos também, o Brasil hoje é governado por um intelectual, reconhecido internacionalmente, e o seu projeto de governo tem por trás de si uma série de outros intelectuais que apresentam esse projeto como um projeto irreversível e chamam os críticos desse projeto de ressentidos. O presidente até tem usado alguns termos, bobos, etc. O senhor não se sente dessa forma, como uma aves rara, todo esse processo na intelectualidade brasileira, na medida em que grande parte dessa intelectualidade tem aderido a esse projeto de governo, que me parece que tem sido vitorioso, haja vista a vitória que o atual governo teve na votação da reeleição. Se aderem, porque são menos intelectuais, o intelectual se caracteriza pela sua força crítica. E quem dotado de força crítica for, jamais vai imaginar que é uma só perspectiva, uma só alternativa. Eu creio que será desesperante se realmente for assim. Infelizmente, não é. O que o senhor atribui a essa grande participação de intelectuais como quadros ou diretamente na administração direta, no executivo, essa coisa toda no Brasil? Isso é um fenômeno interessante. Eu acho que está ligado também à natureza da intelectualidade brasileira, que é, em grande parte, formada por pessoas que preferem ser establishment. De que ser intelectual, eu não posso ser, ao mesmo tempo, intelectual ou establishment. E quando os intelectuais decidem ser establishment, eles abandonam a sua capacidade crítica, a sua vontade crítica, e traem, traem a sua missão. Professor, o que custa na universidade ter uma postura crítica nesse sentido em relação ao papel do intelectual? Certamente que as suas críticas não são vistas com conforto pelos seus colegas da universidade. Mas é o próprio do intelectual. O intelectual existe para criar o desconforto. É o seu papel. E ele tem que ser forte bastante sozinho para continuar exercendo esse papel. De tal maneira que o que outros pensem, como eu disse há pouco, me é indiferente. O senhor tem feito a crítica, por exemplo, entre o distanciamento entre os intelectuais que produzem, os acadêmicos que produzem, produzem, refletem, e os acadêmicos que se tornaram em buro professores ou buro intelectuais, que seriam aqueles que assumem o poder na universidade e fazem do poder o seu meio e o seu fim. Eu gostaria que o senhor aprofundasse isto e falasse do custo político e material que o senhor deve arcar por causa da sua postura. O custo material não tem nenhum, porque eu aceitei viver com o salário que tenho. E isso fiz a vida inteira como professor, sempre insatisfício com os meus salários. Então, não há o custo material. Também não há o custo político. É um equívoco imaginar que vantagens imediatas sejam uma vantagem política. A vantagem política é ter ideias, manter as ideias, esperar que elas floresçam, que é o nosso trabalho. Quer dizer, e aí há um ganho político. A produção de ideias corretas resulta, no tempo, num ganho político. Quer dizer, há uma perda, haveria uma perda se a preocupação fosse participar dos tablos. Não há realmente uma perda. Como isso, Manoel, eu acho que eu gostaria de tocar no problema da universidade também. Eu acho que a própria presença do professor Milton Santos na universidade mostra que a universidade não é unívoca. Ela não é apenas burocrática. Ela abriga, a Universidade de São Paulo abriga o professor Milton Santos desde os primeiros momentos que ele chegou no Brasil. Primeiro, informalmente, não esteve muito tempo longe da universidade. Na própria faculdade onde eu trabalho, na faculdade de arquitetura, a sua presença foi disputada muitas vezes. Agora, a sua inserção oficial na universidade é que demorou mais tempo. É, foi laboriosa. Nesse sentido, eu acho que, como todas as instituições, a universidade tem essas duas perspectivas. Ela tem muita burocracia mesmo. Ela tem uma... Ela se senta em cima de louros que construiu no passado. Mas, ao mesmo tempo, a universidade brasileira é uma conquista muito grande. Ela tem apenas, não é? Ela tem 60 anos, a universidade brasileira. E nós temos aqui valorizar essa... Nós passamos a colônia toda... Mas a valorização da universidade... Na América toda, sem isso. Eu acho que vamos fazer perguntas, em vez de... Nesse sentido, eu gostaria que o professor Milton Santos comentasse mais tarde, talvez, não nesse momento, o papel da universidade na formação de um quadro que pensa o Brasil. E nesse sentido, eu queria perguntar para o professor também, ele disse agora há pouco que, na universidade, há forças que impedem até que esses setores mais criativos, enfim, que questionam os setores jovens, enfim, se exprimam com totalidade. Eu queria saber o que... Como agem essas forças e como fazer para que isso seja driblado, enfim. Como é que pode se passar por essa situação? Posso acrescentar uma terceira questão, professor? Me parece que a questão da universidade, como qualquer outra, digamos, qualquer outra instituição, ela pensar essa coisa de forma absolutista me parece um pouco interessante, não? Mas me parece que a forma mais produtiva de se pensar a universidade seja exatamente enxergar a universidade crítica e analiticamente, não? Então, Milton, por favor, vamos deixar ele respondendo, que acumulou muita pergunta. A difusão do saber produzido não é só tarefa da universidade, eu creio que a mídia também tem uma certa culpa nessa dificuldade, porque a mídia prefere aqueles chamados intelectuais que são os especialistas do falar, do dizer e não do pensar. Há uma... Como diria? Estou curando a palavra simpática. Não é isso? Mas há uma... Uma associação que dura entre pseudo-intelectuais e a mídia. A mídia os apoia, os prestigia de forma bastante clara e isso constitui um dado na compreensão dessa dificuldade que tem aqueles que são jovens ou que têm pudor, porque, às vezes, a aproximação da mídia supõe uma redução dessa qualidade de pudor. Eu fui jornalista e me lembro quando a gente se referia aos chatos da redação. Deve haver isso ainda agora, não? Esses chatos da redação que vão buscar notícias, que vão plantar notícias e que se tornam os intelectuais. O intelectual da tarde, quando eu trabalhava, o intelectual do Globo, o intelectual da Folha, que são o intelectual do Estadão, que são intelectuais porque esses jornais decidem que eles vão ser intelectuais. Eu creio que haveria que mudar esses comportamentos e caçar esses talentos e caçar essas pessoas que a própria universidade não tem como fazer. Há outra coisa dentro da universidade, que são os grupos fechados. O presidente da República falou nisso, a respeito do próprio grupo dele, que certamente é o mais fechado grupo intelectual no Brasil. E isso explica a dificuldade que eles têm de pensar. Pelo fato de haverem feito a carreira dentro de uma redoma, protegidos sempre. Protegidos, inclusive, durante o regime militar. Isso tem que ser dito. Mas protegidos em que sentido, professor? Protegidos, de um lado, por associações internacionais, protegidos pelos recursos que as associações internacionais, essas fundações internacionais, fundações corporativas, lhes atribuíam, pela cobertura internacional que lhes era dada, uma proteção que acabou sendo um obstáculo à expansão do trabalho intelectual no Brasil. Eu quero dizer isso claramente. Você está falando do SEBRAP? Estou falando do SEBRAP, exatamente. O SEBRAP foi um problema para a evolução intelectual do Brasil? Sim, sim, sim. Na medida em que um grupo monopoliza a produção e a difusão do conhecimento, ainda que durante a ditadura, a verdade também é que no fim da ditadura, no meio da ditadura, esse mesmo organismo não deixou de receber recursos da União para trabalhar. Então, me parece que esse processo tem que ser estudado. É evidente que não há coragem para dizer isso, devido ao peso desses institutos fechados que tem na vida intelectual brasileira. Mas o que aqui foi conversado é que, de parte, tem origem nisso. E eu estou. Eu acho que a gente deveria fazer uma diferença entre a universidade e os intelectuais. Apesar das coisas se cruzarem, são coisas mais ou menos distintas. Porque a universidade abriga um conjunto de coisas. Quando eu partilho com você, como é um programa de televisão, é bom deixar isso claro, eu partilho com você que nós temos uma... muito pouca vontade de fazer uma crítica do trabalho intelectual no Brasil. Por vários motivos, alguns você mencionou aí, por outros que podem até ser elencados. Nós temos uma dificuldade. Por exemplo, tem um presidente da república que foi intelectual, não é mais intelectual, é bom dizer isso. Foi. E temos um conjunto de intelectuais que fazem parte de um projeto governamental e isso não é discutido. Isso é um problema. A mídia nos cobra e nos cobra com razão. Nós temos, de alguma forma, que nos posicionar em relação, não ao governo, não é isso, isso é uma outra coisa, mas em relação ao papel do intelectual dentro desse processo todo. Posso me dar uma pergunta aí? Já que a gente está falando intelectual, em termos mais concretos, em cima do que o senhor já disse uma vez, o senhor disse que no tempo de JK, os intelectuais contribuíam para a elaboração de um projeto nacional, que naquele tempo existia o projeto nacional da industrialização. Agora, hoje em dia, os intelectuais que estão junto com a elite que domina o país, podem dizer que eles têm um projeto semelhante, que agora não é mais a industrialização, mas a capacitação competitiva para o Brasil se inserir na ordem internacional. O senhor acha que existe muita diferença entre o que se fazia no tempo de JK em termos mais abstratos do que se faz hoje? Quer dizer, o que estava se fazendo é a modernização conservadora para inserir o Brasil na ordem internacional no esquema de dependência. O senhor acha que tem uma coisa diferente? E se você me permite... Voltamos àquela minha questão das globalizações sucessivas. Por favor, eu não quero ser chato, mas é importante que o professor Milton responda as perguntas, senão nós vamos ficar um debate muito... Eu acho que a sua questão sobre universidade intelectual, ela sempre existiu no mundo, e hoje ela existe mais ainda, porque a traição dos intelectuais, é o título de um livro famoso, escrito há quase meio século, ela se amplia com o fenômeno da globalização. De tal maneira que o trabalho do professor não é obrigatoriamente o trabalho do intelectual. São duas coisas que se separam. E essa separação faz com que os intelectuais da universidade sejam sempre em número menor. Isso não significa que a repercussão possível do que eles produzam esteja menos importante ou seja menor. Professor Milton, o senhor quer continuar a resposta? Eu queria... Pode, 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 professor. Então, a outra questão, qual é a diferença entre esses intelectuais que se organizam em torno... E aquele projeto de hoje. ...do apagado de Estado hoje? Eu faço a graça de considerá-los como intelectuais para poder responder a sua pergunta. E aqueles que, no fim dos anos 50 e no começo dos anos 60, buscavam também contribuir a diferença essencial ao projeto. Eu acho que é essa que é a diferença. Naquela época, havia a busca de um projeto nacional. Essa busca não era unívoca. Em torno do próprio poder, havia diferenças, divergências, discussões. E os avanços se davam a partir dessas diferenças e desses acordos. E havia os partidos que tinham uma credibilidade do fato de que eles também ostentavam projetos nacionais. O Partido Comunista, o Partido Social Democrático, a União Democrática Nacional, tinham projetos explícitos. No momento atual, não há projetos explícitos. Esses intelectuais que gravitam em torno do poder não apresentam um projeto explícito. E, por isso, não há discussão possível. Só é possível discutir validamente se há um projeto tornado explícito. O senhor acha que a oposição tem algum projeto? Fernando, vou te interromper, me desculpe, mas nós estamos indo para o nosso intervalo. Antes de entrar no intervalo, o senhor, se eu puder responder rapidamente a três perguntas de telespectadores. Eu não tive chance ainda de passar as perguntas de telespectadores para o senhor. O primeiro é do Ricardo Dinato, de Santos, que diz o seguinte. O senhor acha que a área de livre comércio das Américas trará benefícios para o Brasil? A que Brasil? Ela trará benefícios para um certo número de empresas, certamente. Não se trata de Brasil nessa área de livre comércio. Eu acho que é um sequestro da palavra. Isso, por enquanto, é feito para facilitar o comércio. Pode ter alguma sobra para uma parte da população, mas não está dentro de uma preocupação geral. Certo. O Emiliano Biancarelli, do Jardim América, que pergunta o seguinte. O senhor defende o sistema de cotas para os negros nas universidades e no mercado de trabalho? Olha aqui. Essa questão tinha que aparecer, naturalmente, porque se está querendo polarizar a discussão da questão negra, porque não é mais um problema negro no Brasil, é uma questão negra, nessa coisa de cotas. Eu acho que isso é uma grande tolice. A minha experiência de vida me indica que a questão negra sugere que eu me refira a três dados, pelo menos. O primeiro dado é o corpo, a corporalidade, que aumenta com enorme importância, nesse fim de século, com a globalização. A segunda é a individualidade e a terceira é a cidadania. A corporalidade é a minha expressão como pessoa, é a forma como eu me comunico com os outros, como eu me comunico com o mesmo, com o meu lugar, com o mundo. E essa forma de comunicação, ela é limitada ou facilitada pela maneira como eu participo da sociabilidade e como eu sou mais ou menos cidadão. Um problema é que no Brasil a cidadania não se completou. De tal maneira que o meu corpo, o meu corpo, aparece com uma diferença central e central. Não importa que eu consiga, através de minha individualidade, um grau de consciência, ou que eu, através de minha individualidade, eu amplio o meu conhecimento. Na medida em que o país ainda não descobriu a cidadania, o negro é alguém inferior na sociedade brasileira, tratado como inferior. E, mais do que isso, não há notícia clara de que a sociedade brasileira deseja mudar essa situação. E, por último... Por que o seguinte, a questão das cotas tem que ser tratada de outra forma. O que é que o Brasil deseja fazer com os seus negros? Quer que eles continuem assim? Ou quer que eles participem de maneira igualitária da vida nacional? Essa que é a questão. A questão de cota é a solução. Eu não posso discutir a solução enquanto eu não discuto a problemática. E o Jaime Souza Marcos, do Jardim Bonfiglioli, aqui em São Paulo, que é funcionário da USP, pergunta o seguinte. Como o senhor vê os problemas que está passando o prefeito Pita, que é o primeiro prefeito negro eleito de São Paulo? Olha, eu vejo como o cardeal de São Paulo. Isto é, ninguém sabe exatamente o que ele fez ou deixou de fazer, o que a gente sabe que está havendo um massacre. Então, a minha posição como negro, não há porquê não dizer isso, é aquela do cardeal de São Paulo. Não há porquê massacrar um cidadão antes da prova a ser feita. E se há um massacre, é uma razão específica, que pode ser o Fábio Cineco. Bom, nós voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte da entrevista com o professor de Geografia da Universidade de São Paulo, Milton Santos. Até já. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que entrevista essa noite o professor Milton Santos, titular de Geografia da Universidade de São Paulo. Antes do intervalo, o Fernando, acho que estava fazendo uma pergunta, eu te interrompi, Fernando, a palavra é sua. O professor falava que os partidos no poder, os partidos no governo, não têm um projeto nacional, se não me engano. E a minha pergunta vai no sentido de que a oposição, os partidos de oposição, eles têm esse projeto, o Partido dos Trabalhadores e toda essa gama de outros partidos aí que estão na posição, ele tem um projeto nacional com o qual o senhor poderia se afinar, ou que lembraria o tempo dos partidos a que o senhor se referiu na década de 50, início da década de 60? A questão, Fernando, central é que o próprio aparelho de Estado não tem um projeto explícito. Então, em um país onde o aparelho de Estado não tem um projeto, os partidos dificilmente podem ter como discutir. Eu acho que esse contraste é dispensável. As informações, a produção desse aparelho, desse projeto, incumbe primariamente ao aparelho de Estado. Recentemente, o ministro Sandenberg escreveu um artigo sobre a possibilidade de um projeto. Mas ele termina pelo vácuo, porque o que ele sugere, o Sandenberg, que é uma pessoa que deve ser uma pessoa simpática, pela maneira excreta, certamente um homem culto, mas ele se refere à reunião de todos os brasileiros para fazer um projeto. Isso não é possível. Num país normal, é o caso do Brasil, Brasil não é um país anormal, há vários projetos. E a política é exatamente o exercício da escolha desses projetos, da apresentação desses projetos para a opinião pública, da conquista da opinião pública em função desses projetos. Por que as oposições? Por que, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que tem um projeto, ou pelo menos anuncia que tem esse projeto de construção da nacionalidade, eles não conseguem conquistar votos suficientes para assumir o poder? A que o senhor atribui isso? Acho que essa confusão entre eleitoral e político, infelizmente, ela domina toda a vida política nacional e até mesmo o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, o eleitoral, ele é o imediato, ele é o circunstancial, ele é a caça de uma resposta próxima. O político não. O político, ele sugere uma visão de país de mais longo prazo, com a realização de etapas, quando possível. E isso provoca posturas diferentes. As esquerdas têm sido compelidas a ter quase que sempre posições eleitorais, o que reduz a sua força dentro da nação, porque ela passa a ter um papel de mobilização, que às vezes é muito importante, mas não de produção da consciência. O que nós precisamos, no caso brasileiro, é produzir uma consciência nacional, seja ela de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, o que for, mas uma consciência que permita um debate sério. Enquanto os partidos ficarem preocupados apenas na mobilização para ganhar votos, nós estamos longe disso. E aí entra o papel dos intelectuais outra vez. Mas eu não vou prosseguir por enquanto. Milton, o Renato está aqui. Vou complicar um pouco mais. Espero não deixar você numa sinuca de bico. Espero que deixe. Nós podemos pegar essa discussão e interpretar de duas formas. Uma forma mais tradicional e outra vinculando ao debate inicial, que é sobre a globalização. A forma mais tradicional, poderíamos dizer assim, os partidos atuais não têm mais projetos nacionais devido a uma série de deficiência dos partidos, sejam eles partidos de esquerda, seja eles o governo, seja os partidos mais da direita. Essa é uma forma de encaminhar a coisa. A outra forma que complica é a seguinte, se exige um processo de globalização e se existe um processo de debilitação do Estado-nação, a pergunta é, é possível hoje, como há 40 anos atrás, a ideia de projeto nacional? Ou é possível hoje outros tipos de ideia programática, mas não de projeto nacional? Porque a ideia de projeto nacional pressupunha que eu tinha a soberania de um país nas minhas mãos para pensá-lo e para atuar sobre ele. Ora, essa margem de pensar já é mais difícil por causa do intrincamento da globalização. E de atuar também já é mais difícil. Como fica a ideia de projeto nacional, se é que ela fica, nos tempos de mundialização da cultura e globalização da sociedade? Eu creio que ela fica. E aí tenho que explicar, porque eu penso, vou fazê-lo rapidamente. Eu sou um geógrafo. Então, eu creio que o território nacional, e todos os países têm um território, salvo decisão em contrário, ele cria essa comunidade. E nenhum país funciona sem esse território. E esse território é a área na qual o Estado exerce, digamos assim, a sua força, o seu poder, sobretudo hoje. Porque o chamado mundo, entre aspas, não tem como se impor sobre os territórios. Mas antes, não existe essa capacidade do chamado mundo a dizer o que se vai fazer dentro de cada país. O contrário. Os Estados é que são, quando querem, fiéis coadjuvantes do chamado mundo. É a razão pela qual os presidentes de república se tornaram caixeiros viajantes de empresas. E, com frequência, caixeiros viajantes de empresas não nacionais. Mas a realidade do Estado é muito mais forte hoje do que antes. E a nação existe para tudo que tem algo que ver com o território. E o que tem que ver com o território é a maior parte das empresas, é a maior parte da população, é a maior parte das instituições. As grandes empresas não necessitam o território como um todo. Elas trabalham com pontos particulares que são as alavancas da realização da sua riqueza. pontos escolhidos que elas escolhem antes e pedem aos Estados para aparelhar. Que é o caso do Brasil hoje, que está cada dia mais investindo para melhorar a situação de tal ou qual região, de tal ou qual cidade, para que tal grande empresa possa se instalar. Então, dizer que o Estado Nacional acabou e que não é possível um projeto nacional, eu creio que é um pouco arriscado. eu poderia desenvolver mais essa ideia, mas não creio que aqui seja um lugar para um desenvolvimento muito mais demorado para possibilitar outras perguntas. Professor, desculpe. É possível pensar a globalização como uma etapa de um processo de planetarização que é uma espécie de subproduto da aérea espacial? Eu digo aérea espacial no sentido da libertação do confinamento gravitacional, uma coisa que aconteceu a partir de 1961 com o voo do Gagari. E nesse sentido, esse processo de planetarização, ele desenha uma perspectiva técnico-científica do século XXI, por exemplo, de conquista de outros mundos. Para as ficções científicas, isso, mas o cotidiano diz para a gente o contrário, no sentido de ocupação, por exemplo, de outros mundos, de ocupação da Lua e tudo mais. Essa libertação do confinamento gravitacional que durou milhares, milhões de anos, na verdade. Esse processo de globalização não faz parte, não é, de certa forma, a parte visível desse iceberg e não faz sentido essa consideração. Entramos todos em órbita, não é? Eu agradeço a pergunta porque ela está se encaminhando para as possibilidades do futuro que estão na comunicação, mas não na comunicação pela internet, se comunicar com alguém a 10 mil quilômetros e quando nós pensamos nisso, nós não refletimos sobre as possibilidades enormes de comunicação dos homens na proximidade. Então, essa planetarização, assim como você definiu, me parece que ela tem um obstáculo. É que não há ainda ideia da possibilidade de comunicação entre seres eventualmente vivendo em outras galáxias ou em outros planetas e os seres que vivem na Terra. Então, isso destrói essa possibilidade por enquanto, ao mesmo tempo que aumenta a consciência de que a Terra é a nossa morada. Nós devemos cuidar da Terra, nós devemos encontrar soluções para a comunidade humana. Que é um subproduto da aérea espacial nesse sentido, não? Você pode dizer que é uma metáfora assim como Darcy Ribeiro havia inventado uma outra metáfora para significar o nosso tempo, ele falava na coisa atômica, na tecnotrônica, isso já é do Pio Brzezinski, mas todos são metáforas. eu creio que o grande problema hoje é descobrir como acelerar a comunicação entre os homens e aí seria talvez a solução que ninguém me perguntou ainda. Mas acelerar a comunicação em que sentido? Porque o que não falta hoje é comunicação. o que não falta hoje é informação lá em cima. A comunicação ela está entre os pobres do mundo, sobretudo nas grandes idades. Eles é que comunicam e eles é que criam. Nas grandes cidades. Sobretudo nas grandes cidades. Em toda a área onde haja uma solidariedade de preocupações, quando eu falo solidariedade não tem nenhuma conotação ética, é o fato de viver juntos e depender de viver juntos para continuar vivendo. Então, eu creio que é aí que está o caminho para uma outra globalização. só que nós estamos preocupados em ter internet e a gente se gaba de haver falado com o sujeito em Nanquim ou em Tóquio quando para a realização dessa comunicação a gente nem sequer precisa dessa sofistificação toda da tecnologia moderna, ultramoderna. A gente pode se contentar com meios menos modernos. no nosso eu acho que descer da palavra para o Luiz que várias vezes tentou falar. Às vezes ele seja mais disciplinado do que deveria. Mas enfim, tudo isso é muito complicado. Você quando equacionou apresentou a questão da globalização você diz a desorganização dos sistemas anteriores gerando as novas formas de organização eu diria eu avançaria eu diria nós vivemos um momento de subversão generalizada de certezas e de valores. Agora ainda assim se impõe a preservação das condições de vida organizada de normatização da vida social. Vale dizer o Estado continua se fazendo necessário porque o instrumento até hoje descoberto de organização da vida social de normatização da vida social é o Estado e o grande problema porque todo mundo concorda que o Estado nacional burguês do século XIX está condenado faliu mas ao mesmo tempo o Estado não faliu faliu um certo tipo de Estado o Estado o Estado socialismo no real faliu também o Estado unipartidário autoritário faliu qual é a nova forma de Estado que está em processo de gestação que aponta como alternativa para o futuro e esse Estado necessariamente é limitado o Estado planetário é uma fantasia no nível atual de previsão possível nós não falamos em organismos planetários nós falamos em organismos internacionais vale dizer organismos de arreglo entre nações é esse esse tipo de Estado que se impõe cuja ação me parece que é cada vez mais imperativa que se domine é mais mais necessário pelo avanço da barbárie em escala planetária junto com a a a globalização como você vê esse novo tipo de Estado emergente se é que nós já podemos perceber o seu esboço que tipo de Estado está em processo de gestação na esteira da falência das formas de Estado que a gente viu Estado nacional burguês modelo século XIX etc ou Estado socialista ou enfim esses que estão perdendo sua vigência eu não tenho competência para dar uma resposta técnica cabal eu apenas diria que nós estamos já deixando a era tecnológica entrando na era demográfica ou popular estamos já entrando nessa era que é uma mudança de qualidade digamos nas relações humanas quer dizer essas massas todas que entram em movimento esse uso da comunicação malgrado a informação a partir dos pobres deste mundo reunidos num determinado território e que apontam para outra coisa meu Tom me permita só para entender melhor o que é esse sistema de comunicação entre os pobres que você já falou algumas vezes eu gostaria de sentir isso mais palpável porque eu não percebo isso você quase me amudece com essa afirmação mas como foi quase eu vou tentar de responder nós temos um mundo da informação que é verticalizada a informação ela tende a preocupações pragmáticas ela tem alguns centros frouxos que são o grande comando do mundo hoje na medida em que o mundo hoje é movido pela violência da informação juntamente com a violência do dinheiro mas os homens juntos criam outra coisa através da emoção quer dizer a informação ela se dá como um produto da razão da chamada razão da racionalidade que é a racionalidade do mais forte enquanto que a emoção ela permite a comunicação e ela gera ela gera emprego ela gera atividade só que nós não trabalhamos isso no nosso cotidiano universitário não é outra coisa nós trabalhamos porque a mídia nos manda trabalhar e gera massacres sociais também a emoção né professor como? a emoção sim e a forma colocada dessa forma abstrata ela gera até massacres raciais étnicos de Yugoslávia Purúndia Uganda também mas isso é o próprio da história eu creio que eu prefiro olhar para aquilo que está apontando para o futuro os massacres sempre houve que nunca houve foi digamos um mundo governado pela informação e contrariado pela comunicação eu acho que o que é extraordinário nesse mundo deste fim do século sobretudo que faz a importância da vida urbana é essa produção a partir de baixo de algo que é revolucionário no sentido de que os pobres acabam por ver mais o que o mundo está sendo nós não temos muita forma de ver o mundo porque nós estamos contentes com o nosso conforto com os nossos diversos confortos o conforto do nosso bairro o conforto do nosso consumo o conforto das ideias estabelecidas que tudo isso é um trave a produção do conhecimento e um trave a produção do futuro o futuro está lá embaixo o pobre é naturalmente sábio assim essa determinação abstrata ele é sábio porque o pobre é abstrato e eu não sou mas o pobre em abstrato sempre é sábio ele sempre é sábio porque ele conhece a experiência da escassez que agora só agora a classe média começa a conhecer a experiência da escassez é o caminho da descoberta do que eu valho realmente esse caminho da escassez que todos os dias se renova porque aparentemente eu deixo de ser pobre hoje amanhã eu volto a ser pobre outra vez porque como no caso do Brasil essa redução da pobreza não é estrutural então o que nós temos é essa capacidade do pobre mas sobretudo do migrante o migrante ainda mais forte que o pobre na visão do real e do futuro e que faz com que a América Latina e o Brasil sejam um país afortunados porque urbanos porque cheios de pobres e porque tem a cidade cheia de imigrantes a cidade é civilização ou é batalha isso é muito católico a cidade brasileira já foi promessa para os pobres na cidade o imigrante construiu a sua vida nova e hoje a cidade é o desemprego ela ao mesmo tempo pelo que você diz a gente vê a cidade como uma semente de aglutinação daqueles que sofrem o lado pior da globalização que é a carência crescente que é a perda inclusive das esperanças de melhoria nesse sentido a cidade aparece aos nossos olhos como uma barbárie em vez de nós termos avançado para uma cidade melhor nós estamos vendo por São Paulo a cidade destruída e as pessoas com as suas esperanças trancadas ao mesmo tempo e eu concordo com você que nunca o Brasil teve tanta possibilidade de ver as suas massas populares organizadas nesse sentido o pobre deixa de ser tanto abstração quanto colocou o nosso colega ali é é nessa existe nessa organização popular uma esperança para as cidades e uma esperança para a nação brasileira eu não estou falando de organização há duas coisas diferentes pela emoção como também no movimento negro você tem os movimentos negros tem os negros que reagem diferentemente dos seus movimentos quer dizer seria preciso que digamos essas organizações aceitassem ideias como essa não tem que ser só as minhas pode ser de outros e passassem a trabalhar em torno disso eu creio por exemplo numa cidade como São Paulo um prefeito que leve em conta esse fato ele vai ter um resultados importantes professor eu queria somente fazer um breve comentário e também uma pergunta acho que quando o senhor fala isso o senhor fala até por ter vivido na carne e na pele algumas experiências concretas que não tem nada a ver com o abstrato que aqui se tentou imputar ao seu discurso sobre a presença dos homens lentos que vivem nas áreas opacas segundo definição do próprio do senhor que são essas áreas onde vivem os pobres e onde está a esperança para inclusive para um projeto de emancipação da sociedade como um todo o senhor quando assumiu um cargo no governo da Bahia no início da década de 60 eu nem me lembro mais está assim é a comissão de planejamento econômico uma das ideias que o senhor levou foi a taxação progressiva da riqueza ou do lucro acabei na prisão um dos motivos que teria levado ao senhor a prisão seria essa a Bahia continua nós somos baianos o senhor está afastado da Bahia digamos fisicamente há algum tempo eu estive mas estou lá de volta e a situação da distribuição de renda na Bahia como no Brasil é uma das mais perversas em todo o conjunto nacional entretanto hoje lá no nosso estado nós temos toda uma mídia todo um discurso da positividade de que um governo que está dando certo inclusive levando novos projetos fábricas de automóveis montadoras etc há todo um discurso da positividade do projeto que esse governo está implantando que é um dos mais influentes porque faz parte de um dos grupos mais influentes na república quer dizer hoje o senhor se assumisse um cargo executivo o senhor teria essa hipótese está excluída está excluída essa hipótese então vamos colocar em outros termos apesar de estar afastado da Bahia o senhor deve acompanhar o que acontece por lá qual é a análise que o senhor faz da situação econômica o senhor que trabalhou nessa área isso há 30 anos atrás do nosso estado uma proposta de taxação de imposto progressivo da riqueza na Bahia como foi feito como o senhor propôs anteriormente ainda seria válida para os dias atuais acho que é levada para o país inteiro nós estamos apenas esperando que o presidente da república que havia feito essa proposta há alguns anos atrás retome essa proposta que poderá ajudar na digamos assim na redução na melhoria essa palavra mágica do comportamento do orçamento público etc professor só um minutinho o seu colega professor Walter cole diretor do instituto de química da USP manda aqui um fax dizendo o seguinte pela conversa de vocês pela nossa conversa parece que o trabalho de biólogos químicos físicos matemáticos da universidade não é um trabalho intelectual gostaria de ouvir um comentário do Milton sobre isso acho que a gente levou muito para o campo eu não posso falar daquilo que eu não sei o que eu sei é que o biólogo físico químico podem ser intelectuais frequentemente são cientistas ser cientista não é obrigatoriamente ser intelectual pode ser até o contrário se o cientista não tiver um objetivo finalístico e social moral não sei se respondia o meu amigo Conner vou aproveitar que eu consegui a palavra aqui nós recebemos aqui no nosso mês a seguinte pergunta do do Amaurilio a internet o senhor acha que a internet modifica o conceito de nação? a internet é um conjunto de de objetos utilizados até agora digamos livremente e a partir de agora menos livremente as ameaças que pairam sobre a internet do ponto de vista da utilização dela pelo mercado são claras ainda há poucas semanas o presidente da própria Glambulo que é o maior anunciante do mundo ele gasta em anúncio um trilhão de dólares por ano esse senhor declarou que ele vai como os colegas dele investir a internet ele vai buscar transformar a internet num instrumento do mercado e nós sabemos que quando o mercado penetra na mídia ele conforma de alguma maneira o comportamento da mídia isto é ele deforma o comportamento da mídia então eu creio que o momento é bom para chamar atenção para os perigos que estão rondando a internet que aparecia como uma salvação e de outro lado o momento é bom e aí não vai nenhum puxar saquismo para louvar a decisão da direção desta casa de recusar a ideia de pôr anúncios de aceitar publicidade na televisão cultura eu quero voltar aquela questão anterior porque realmente eu ainda acho que não entendi se eu bem entendi a sua perspectiva em relação ao futuro especialmente em relação ao Brasil é que paralelamente ao avanço da barbárie paralelamente ao esgarçamento do tecido social frase minha não foi sua existe subjacente a tudo isso um processo ancorado na emoção no interior das classes das classes esfoliadas desse país a reconstrução da possibilidade de superação de tudo isso eu queria entender bem porque eu acho que isso é crucial porque se essa resposta a depender da sua natureza eu posso entender a sua sua compreensão da integração do processo brasileiro no tema inicial que era globalização eu posso acrescentar uma coisinha nessa sua fala nesse sentido se eu entendi ver o que ele disse por exemplo o sem terras longe de ser a ameaça que tem sido apresentada seria uma esperança para um país como o Brasil no sentido de reciclagem de transformação e o que que é uma primeira observação a fazer quanto a questão da emoção nós aprendemos todos que ou eu penso ou eu sinto o cogito ergo sum excluindo a emoção como fábrica da produção do conhecimento então a gente teria que abandonar esse lado da epistemologia do iluminismo que já trouxe consequências muito importantes e graves para a produção do conhecimento da América Latina mas isso é matéria para outro debate o que eu sustento e comigo outras pessoas que são pouco numerosas ainda mas não tem isso não importa que o fato seja pouco numeroso é que a emoção ela me permite a liberação dos quadros de qualquer que seja os quadros estabelecidos inclusive os quadros do pensar é nesse sentido que o sentimento que a emoção tem um papel motor na produção do conhecimento as classes médias sobretudo as brasileiras elas que se criaram num clima de consumo que é um redutor do pensamento elas que se criaram num clima de regime autoritário que agora de novo estão vivendo um regime autoritário a partir da violência da informação a violência da informação que torna difícil aos pobres e a todas as pessoas entender o que se passa porque a informação malgrado os órgãos da mídia porque a culpa não se pode atribuir só na medida em que a informação é centralizada que o jornal brasileiro dispõe de meios para indicar o que o mundo está sendo hoje o que ele foi ontem o que ele é amanhã nenhum eles se valem de informações que são que lhes são dadas por grandes agências que também são grandes agências desses grandes monstros que comandam esse mundo perverso então as classes médias estão desamparadas na medida em que elas são naturalmente enquadradas é desse enquadramento que vem a sua prosperidade daí a sua dificuldade para pensar daí a dificuldade das universidades para encontrar o novo quer dizer se eu bem entendo a universidade deve deixar de se preocupar somente em ser mais produtiva conforme o sistema impõe e deve ser capaz de restaurar sua capacidade de gerar subversão e indignação exato eu acho que como Marx sugeriu que ele iria pôr a teoria de ego de cabeça para baixo devemos fazer a mesma coisa com as ideias vigentes para a globalização é um equívoco a gente discutir a globalização aceitando as premissas que nos foram dadas aí não avanço eu creio que nós devemos partir do mundo tal como ele se dá hoje tentar entender como é que isso se constrói e passar a produzir teorias indígenas não continuar copiando teoria do norte que é uma grande bobagem um grande erro um grande equívoco e uma grande subserviência Milton em cima disso que você está falando você acha hoje que os intelectuais tem mais ou menos capacidade de pensar de forma autônoma do que em relação a 50 anos em relação a teorias de fora acho que todo mundo tem menos capacidade e é por isso que aqueles que se arrogam esse destino tem que fazê-lo com muita força com muito vigor e com muita dificuldade mas tem que fazê-lo se a gente quer realmente contribuir para a construção de um ente de entendimento que permita mudanças então eu creio que a maior parte dos temas que nós trabalhamos parte de uma ideia de que a classe média é o centro de tudo e os povos partidos de esquerda produzem um discurso de classe média os povos entram como enfeite mas a interpretação do Brasil dos nossos partidos de esquerda é a interpretação de classe média como se o central fosse imitar as classes médias naquilo que elas são em vez de partir para uma outra forma de interpretação da realidade brasileira como o Lice perguntou ali professor o movimento sem terra estaria fazendo uma elaboração nova quem estaria fazendo existe alguém eu creio que há duas coisas uma é esse contato bruto com a chamada realidade para o qual nós somos menos capazes por ser de classe média para o qual os pobres são mais capazes por serem pobres que necessitam da codificação que alguns intelectuais já estão fazendo esse livro que está sendo apresentado é um pequeno esforço de codificação uma pequena ambição generalizante universalizante a partir da minha própria disciplina eu creio que se outras disciplinas algumas já estão fazendo é o caso do seu próprio trabalho Renato fazem essa essas análises se se levantam outros intelectuais em outras partes do universo acadêmico e produzem esse tipo de análise nós estamos cada vez estamos mais perto digamos dessa construção reconstrução intelectual de um mundo que historicamente é concreto perdão vou traduzir um pouco o que você está dizendo do debate a minha impressão é que no tema será que eu estou tão complicado assim? não estou dizendo para mim para explicar a minha impressão é que o tema da globalização é o que nós assistimos quando lemos nos jornais vemos televisão compramos esses livros em aeroportos escritos por executivos é que aí nós temos uma versão da globalização que se está se transformando em senso comum senso comum quer dizer algo que não se questiona que é dado quase que naturalmente o grande problema que se tem para nós é pensar algo que seja diferente desse senso comum desse senso comum ele não é fabricado eu não gosto da ideia de fabricação parece que tem alguém lá em cima fabricando ele é mais ele permeia um conjunto de interesses eu peço desculpas é um pouco fabricado porque quando a gente sabe como é que se produz como se produz os bestsellers o bestsellers é produzido antes de ser escrito as grandes empresas as empresas editoriais elas decidem o que vai ser bestsellers não é gratuito que um livro seja lançado ao público universal é uma escolha do que vai ser publicado basta estudar e os jornalistas aqui presentes sabem disso como funciona a indústria editorial hoje no mundo que é uma enorme máquina que deliberadamente produz uma ideia se não quer falar ideologias que é uma palavra que está praticamente proibida hoje mas eu acho que faz parte da análise da globalização isso e a universidade não avançará no seu trabalho enquanto ela não souber que há de um lado uma produção intelectual importante do outro lado uma produção intelectual poderosa uma coisa é o mercado das ideias outra coisa é a produção teórica correta isso a gente tem que ensinar eu faço isso com meus alunos do primeiro ano ensinar-lhes como é que se produzem livros como é que se produzem artigos como é que funcionam as revistas como é que a humanidade é intoxicada a partir daqueles que tem a função de analisar nesse caso eu acho que a gente não se tem medo de se referir a esse ao que outrora era esse bicho papão a globalização permite falar de construções antecipadas de violências deliberadas professor infelizmente nós estamos caminhando aqui para o nosso final de programa eu gostaria de fazer algumas perguntas que ficaram aqui que eu separei porque eu fugi um pouco diretamente ao assunto que estava sendo tratado mas que são apareceram várias perguntas sobre o que o senhor acha da privatização da Vale do Rio Doce eu francamente não entendi por que querem privatizar essa empresa então eu não consigo sair da da minha condição de homem atônito o que eu leio me parece de uma pobreza total é um como muitas outras coisas que estão sendo feitas tem que ser né essa essa lei do inelutável e a uma recusa o debate nacional mais uma vez então eu acho isso é um exemplo gritante desse desprezo pela noção de debate nacional é professor Milton o a Ingrid Atan Rodrigues é pergunta qual seria a mais correta classificação do relevo brasileiro olha eu vou responder como meu professor de geografia no ginásio aqui um dia perguntamos quais eram os rios da Europa e ele respondeu hoje a aula sobre montanhas e o Luiz Belangeiro Júnior pedagogo advogado e professor de geografia do Brás aqui de São Paulo pergunta o que o senhor considera como básico para a melhoria do ensino da geografia eu creio que o ensino da geografia tem como função central explicar o país e produzir cidadãos a partir desse conhecimento professor eu recebi aqui vários fax telefonemas e mensagens parabenizando o senhor pelo seu trabalho pela participação nesse programa o Eduardo Espanhulo de São Paulo o Carlos Eduardo Chagas aluno do curso de geografia da Universidade Federal Fluminense o João Melo do Jabaquara a Leda Oc aqui de São Paulo a Dalgiza da Costa daqui de São Paulo o Lucas Gomes lá de Porto Alegre e o professor Antônio de Camargo diz o seguinte como professor titular da USP gostaria de congratular o professor Milton pela sua coragem e lucidez e dizer que concordo com as suas críticas sobre os intelectuais brasileiros sobre a universidade e sobre a culpa da mídia em buscar os seus intelectuais para promovê-los parabéns também a TV Cultura por trazer o professor Milton ao Roda Viva e a professora Marisa do Nascimento da Frequenzia dos Ordens quero agradecer a Rede Cultura pelo presente que deu à comunidade negra ao receber o professor Milton Santos no programa Roda Viva e eu gostaria de agradecer imensamente a presença do senhor em nome da produção do programa acho que tivemos fomos honrados com a sua presença tivemos uma uma lição de pensamento livre hoje aqui o que é muito importante fazer esse exercício espero poder contar com o senhor em próximos programas futuros professor o senhor aqui apesar das críticas que o senhor fez aos intelectuais falantes eu acho que a sua participação é muito importante para a sociedade brasileira eu sou muito sensível ao convite sou muito sensível às perguntas que me permitiram dar a resposta que dei e espero que essa área essa superfície já que sou geógrafo de liberdade possa continuar vivendo e ampliando os seus limites muito obrigado eu agradeço também a nossa bancada de entrevistadores uma bancada bastante especial hoje também agradeço a sua atenção e a sua participação eu recebi bastante fax bastante correspondência que eu acho que eu não consegui ler durante o programa eu as encaminharei ao professor Milton dos Santos eu gostaria de lembrar você que o Rodavio voltará na próxima segunda-feira às dez e meia da noite até lá uma boa semana para todos e uma boa noite e uma boa noite